Que que foi, Maria Eduarda? Que que cê e João Vita brigando lá no quarto? Hum, se eu for lá, cês vão ver comigo, viu? Deixa eu parar meu serviço pra ir lá, cês vão ver. Já vou com o chinelo na mão. Em vez de catar feijão aqui pra mim, tá lá brigando. Hum, deixa eu ser. Deixa eu ir lá ver que que é. Menina. Ô, mãe, o Viti não tá deixando assistir televisão, não. Só fica assistindo os desenhos dele. Eu quero assistir meus desenhos e não deixe. Agora, na minha vez, a imagem agora tá toda atrapalhada. Eu pedi pra ele subir lá no telhado pra mexer na antena e ele não quer mexer. Agora é minha vez de assistir, mãe. Ah, vai lá e bate nele, mãe. Quem tá fazendo a confusão é ele. Na minha vez, ele não tá deixando. Agora a imagem tá toda atrapalhada. Eu quero assistir meu desenho. Só fica assistindo jaspe e rime. Eu não gosto de jaspe e rime. Eu quero assistir o teu desenho, mãe. Agora ele não quer subir lá no telhado. Tá arrumando a antena. Eu dei ele o bombril pra ele pôr lá pra mim e não quer. Mas vai viver comigo. Não vou dar ele mais pipoca. Deixa ele comigo. Vou comer pipoca sozinha. Ai, João, Viti, marido. Você fica brigando por causa de canal. Sabe como é que eu vou resolver isso? Não vou, mãe, mais de coisa nenhuma. Eu vou desligar. Agora cada um vai pegar um serviço. Maridoada vai lavar as vasilhas que tá ali pra lavar. Tá cheio de louça lá na pia. E eu sei, João Viti, vai pegar a vassoura e vai varrer que é terreiro. A menina tá com tempo pra brigar, então vai trabalhar. Tá com tempo de brigar, vai trabalhar. Em vez de pegar um caderno e estudar, aí não faz isso. Fiquei na frente da televisão mais de meia hora. Deixa vocês comigo. E vai fazer o que eu mandei agora. Nem encosta a mão na televisão mais. Deixa eu escutar algum barulho aqui que vocês vão ver. Ah, mãe, é culpa dela. Eu tava aqui assistindo televisão. Chegou com essa mão dela cheia de dedo e montou de canal sem me pedir. Por isso que eu me fui lá em cima arrumando antena pra ela. A imagem estragou. Agora a senhora veio e desligou. Agora vou ter que varrer a terreira. Ela vai vir comigo. Eu tava quieta aqui no meu canto. Agora tem que lavar a terreira. O que você tá pedindo? Deixa essa menina comigo. A hora que eu for lá embaixo na velha, eu não vou trazer paçoquinha pra ela. Eu vou comer tudo sozinho. Vou ficar lá na rua comendo até acabar. Só vou voltar aqui depois que acabar. Deixa ela comigo. A hora que ela pedir pra eu poder fazer algum favor pra ela, eu não vou fazer nada. Vou dar um cocão. Isso que ela merece. Deixa ela comigo. Pode deixar o que eu tenho lá. Só porque a senhora pediu. Queria ela dar um cocão na cabeça dela pra ela prender. Ai, tá vendo a minha vez? Agora a mãe desliga a televisão. Deixa eu ser comigo. Nunca mais vou arrumar seu quarto. Nunca mais vou na casa da Laurinha mandar recadinho pra ela. Você vai ver. Agora a mãe desliga a televisão. Manda eu trabalhar. Eu tava quieta aqui no meu canto. Já era a minha vez de assistir televisão. Agora, por causa disso, eu não posso assistir. Deixa eu ser comigo. Também vou contar seu segredo. Tudo que você já me contou, eu vou contar pros meus colegas lá na sala. Você vai ver. Não vou guardar segredo seu nenhum. Você vai ver comigo. Pode me dar aquelas figurinhas que eu te dei ontem. Também não vou te dar mais, não. Me dá as figurinhas. Me devolve, anda. Eu quero minha figurinha. E também não vou te dar chocolate, não. Nem diante pedir, tá? Vou ganhar chocolate de Páscoa e não vou te dar. Comendo só a frente. Só pra te fazer vontade. Agora tem que lavar vasilha. Eu nem ia lavar vasilha agora. Agora a mãe... Aqui, maridão. Tem muita louça aqui pra você lavar. Em vez de ficar na frente da televisão. Depois que você fizer esse serviço todo que tá aqui pra fazer. Aí eu deixo você ficar 20 minutos na frente da televisão. Não mais do que isso. Ah, menina. Em vez de pegar um livro pra ler. Quer saber de televisão. Aí fica com a cara na televisão. Depois fica com o problema de vista. Hum. Ah, menina. Aí, tá vendo? Agora fica doce. Eu tô aqui lavando vasilha. É pra mim tá assistindo os desenhos. Eu tenho que lavar vasilha, senão a mãe vai ficar falando na minha cabeça. Você assistiu o seu desenho tranquilo. Na minha vez, você não deixou. Bora começar seu desenho de novo. Não vou te chamar. Você vai ver. Eu vou desligar a televisão pra começar seus desenhos. Só pra você deixar de ser boa. Será que eu vou fazer favor pra você? Nem vou te ajudar no trabalho de escola mais. O dia que você não fizer parar a casa, o problema é seu. Você nem para. Agora tem que ficar aqui varrendo terreiro. Vê esse menino comigo. Tava quieto lá dentro assistindo televisão. Não ia varrer terreiro agora com o sol. Agora tem que ficar varrendo aqui porque o sol não pediu. Ela vai viver comigo. Vou beber meu guaraná todinho. Não vou deixar nem um pouquinho pra ela. E a hora que eu ganhar chocolate também, não vou dividir não. Vou comer sozinha. Só fica pedindo pra dividir com ela. Agora ela apronta essa comigo. Deixa aí, ó. A hora que ela estiver distraída, eu dou um focão na cabeça dela. Deixa eu reclamar com a senhora. Não tô nem rindo. Eu, quando era criança, da sua idade, Maria Eduarda, eu ajudava a minha mãe. Eu não ficava à toa, não. Antes dela pedir pra fazer as coisas, eu já ia e fazia. A hora que ela chegava perto de mim, eu já tava pronta pra ajudar. Já arrumava a cama, lavava a vasilha. Tinha tempo sobrando pra ficar à toa, não. A menina. Agora vocês já tem que ficar pedindo. Eu, a hora que eu não tava trabalhando, ficava com o livro, estudando o dia inteiro. A hora que eu não tava estudando, eu tava rezando. Eu era quietinha. Não ia pra lado nenhum. Ficava o dia inteiro dentro de casa. Rezando, estudando. Agora vocês ficam aí nessa brigaiada. Eu sempre ajudei a senhora a olhar essa menina. Desde pequena. A senhora me dava ela no colo, eu ficava fazendo carinho nela, cuidando dela. Trocava até fraldas de cocô. Agora essa menina tá me tratando mal. Deixa ela comigo. Se pudesse voltar no tempo, não ia cuidar dela com carinho, igual eu cuidava. Sempre dava ela as coisas. Sempre fui carinhoso com essa menina. Agora eu tô vendo o que deu. Ai, mãe, né? Mãe, o bichinho tá me batendo. Ele tá comendo minha pipoca. Na época eu era criança, minha mãe falava uma vez só comigo. Ela nunca precisou de me bater de correr. Nunca precisou. Ela chamava pra mim entrar, eu entrava de primeira. Ela nunca precisou de me bater. Agora vocês ficam aí, ó. Só desobedientes. Tem que bater no vocês pra corrigir. Ah, se fosse aquele tempo. Vocês iam ver. Ah, meninos.